Muito obrigada Sr. Presidente, eu agradeço a presença de todos, os contributos foram mais que muitos, eles serão entregues a quem de direito, neste caso ao Governo, e eu obrigo-me a isso. Eu queria fazer desde já uma pequena nota, eu estou como deputada há perto de dois anos, mas trabalhei 22 na área artística e portanto muitas das questões que eu ouvi aqui são recorrentes para mim, como eu diria, eu empatizo muito com o texto da Sónia Batista, porque eu durante muitos anos não consegui perceber a inutilidade do preenchimento, muitas vezes burocrático, dos processos de candidaturas. É verdade que reconheço que de alguma forma isso obrigou-me a sistematizar alguma informação, a compor algumas ideias, a deitar umas tantas fora, mas foram muitas horas passadas nesses processos, às vezes sozinha. Também gostava de dizer que assinem grande parte do texto lido do Mário Azevedo, porque eu concordo que os artistas estão hoje bastante mais cansados. Acho que tivemos um momento quase de mutim, houve uns anos de mutim, houve uns anos de alguma revolta, de querermos de facto alguma coisa e entretanto, e penso que até nessa altura foi quando se criaram e quando se deram algum destaque às estruturas e associações do setor, em que elas foram criadas, mas claramente os anos foram de tanto cansaço que a dar momento estamos ausentes, acho que nos ausentamos. Eu sinto isso hoje também. Aliás, como a Maria João dizia, a sala está quase vazia. Em anos anteriores, não estaria. Dito isto, eu escrevi um texto porque eu perco-me frequentemente, e a doutora Edith Estrela tem tendência a dizer-me que eu perco-me no tempo, e portanto decidi escrever um texto, não sou a única, mas acontece-me com alguma frequência, e portanto eu decidi escrever um texto que penso já aborda algumas das questões que foram aqui discutidas. Escrevi-o ontem, mas como eu conheço relativamente bem o setor, pareceu-me que já estaria um bocadinho dentro destas questões. E eu começava por fazer as perguntas que de alguma forma, quanto a mim, se impõem ainda. Passados todos estes anos, que decidi cultural é que temos? Temos mais ou menos estruturas artísticas do que há uns anos atrás. As que existem são mais ou menos sustentáveis. São mais ou menos insubmissas. E as políticas culturais aplicadas ao longo dos anos tiveram que resultados. Estas são perguntas que nos levam a uma primeira análise dos problemas. Quem trabalha na área sabe a resposta a algumas destas questões, mas faltam-nos avaliações independentes, concretas, sobre a implementação das políticas culturais em Portugal, sobre o tecido cultural existente, sobre as esforças e fraquezas desta área. E esta é o que penso que é uma necessidade urgente que precisa de ser colmatada. Aqui falamos do Observatório, outro nome que lhe queremos dar. Eu lembro-me de há uns 10 anos atrás, Luís Miguel Sintra dizer que nada tinha mudado nos quase 50 anos da carreira como ator. Continuava a interpretar, a encenar, a fazer dramaturgia e com a sala vazia varria o palco, arrumava os adereços e os figurinos que tinha ajudado a pintar e a construir. Pode ter-se muito gosto em fazer-se todas estas coisas, mas muitas delas sempre se fizeram por necessidade. Porque a falta de financiamento foi sempre um busilis da área cultural e artística. E mesmo assim as artes e os artistas, muitos deles resistiram. Nesta legislatura também ainda nos defrontamos com problemas orçamentais. O orçamento atribuído à cultura não é o que desejamos, não é o que o Ministério da Cultura considera apropriado e digno da importância que o setor merece. Nós estamos de facto a sentir algum peso da contradição, e aqui eu falo muito por mim. Mas nós não deixamos, e isso eu também quero que fique claro, de lutar por ele. Embora isso não tenha sido até agora fator de desmobilização e de inércia. E provavelmente a palavra que tem sido definidora e motor de construção da política cultural atual tem sido a parceria e o trabalho em rede. Porque os restantes Ministérios têm sido corresponsáveis no desenvolvimento de projetos interdisciplinares que se têm vindo a desenvolver. Mas para início de conversa nós tivemos de fazer o que nos pareceu óbvio, criar o Ministério da Cultura. Porque esse é o primeiro passo para a sua dignificação. Um passo que contribui para que ela seja reconhecida como singular, como fundamento cívico, sinal de identidade de uma sociedade que sabe proteger os seus melhores valores. A legitimação do Ministério está a ser feita em transvertentes. Na reestruturação, na qualificação e na valorização. Reestruturar, repensando a estrutura orgânica do Ministério da Cultura, à luz das necessidades e desafios que hoje se colocam ao Ministério no seu relacionamento, não apenas com o setor cultural, mas com a sociedade no seu todo. Os últimos anos viram uma diminuição drástica da redução orgânica, tendo em conta apenas uma preocupação financeira. E isso foi muito prejudicial. Qualificar os meios de recursos existentes e a forma como podem sustentar a orgânica no futuro. O Ministério da Cultura tem que ser um espaço de confluência e de encontro dos vários elementos que compõem o setor cultural. E de promover a reunião, o debate, para juntos participarem numa construção partilhada das políticas culturais. E por fim, valorizar a cultura. Para que ela seja encarada de uma forma menos discriminatória, para as novas bolsas sociais, culturas e subculturas, que não se sentem abrangidas pela ação da cultura enquanto categoria de intervenção pública. Sem o Ministério da Cultura consolidado, nós não poderíamos reivindicar a criação de uma política cultural, que só começa quando se estabelece um reconhecimento da autonomia relativa do campo cultural por parte do poder político, e requer um corpo de objetivos explícito, um certo grau de institucionalização, coerência e duração. Os primeiros tempos deste Ministério, desta Legislatura, foram dedicados a apagar fogos, a resolver situações críticas que se foram deteriorando nos últimos sete anos. Uma crise que foi para todos os portugueses, mas que se refletiu nas artes de forma grave, através de precarização quase total dos trabalhadores culturais, no desmantelamento das estruturas de produção e de criação, e na consequente intermitência de atividades. Nesses anos de sumbo, o que salvou muitas delas da morte anunciada, foi claramente um apoio concedido pelas autarquias, que foram desenvolvendo relações mais ou menos continuadas com as estruturas que serviram como balão de oxigênio para a sua sobrevivência. Mas a austeridade também mostrou que os agentes culturais são acima de tudo resilientes, persistentes e dinâmicos. Esta Legislatura não irá resolver todos os problemas que se acumularam ao longo destes anos, mas procurará encontrar resposta para problemas emergentes e outros estruturais, com definição de políticas culturais que, se pretendem, venham a ser de médio e longo prazo. E estamos a falar de um período entre 15 a 20 anos. Por isso, 2017 tem sido um ano de transição, tem sido um tempo para corrigir os desfazamentos criados ao longo dos tempos. E cumprir algumas promessas, como por exemplo a garantia de apoios quadrianuais aos teatros nacionais, uma reivindicação com anos. Eles são um suporte fundamental para que muitas produções de companhias independentes possam ver a luz do dia. Mas para que se possa garantir a estabilidade no setor independente das artes durante este ano transitório, antes de ser conhecido o novo modelo de apoio às artes, abriram-se duas linhas de financiamento, de 2,5 milhões de euros para reforçar o apoio às atividades dos agentes culturais durante este ano, 1,5 milhões de euros para apoio aos novos projetos de criação, programação e edição, que representam um aumento de 64% face a 2016. Ainda não, Sra. Presidente. Vou avançar. No início do segundo semestre de 2017, vão iniciar-se os processos concursais que decorrem deste novo modelo. Após uma década de vigência do regime de atribuição de apoios do Estado às artes, estabelecida em 2006, o Governo considerou importante progredir para uma configuração que seja ajustável às dinâmicas de um setor em permanente evolução. O novo modelo dos incentivos públicos à criação, produção e difusão das atividades artísticas não é conhecido dos deputados, mas nos debates existentes, inclusive é aqui, na Assembleia da República. É possível e terão de ser encontradas novas formas de colaboração, assentos num modelo mais orgânico, mais flexível, mais transversal e mais transparente, que se baseia numa dupla perspectiva. Maior articulação das administrações do Estado nas dimensões central, regional e local, e instrumentos jurídicos mais claros e objetivos. Tem de ser encontrada uma revisão que seja orientada para uma política cultural que priorize a descentralização da produção e do acesso, a qualificação dos portugueses, a coesão social e territorial, e a internacionalização, promovendo práticas intersetoriais com a educação e a ciência. Um desenho de intervenção que atenda às exigências que decorrem da experiência dos agentes culturais no terreno, que satisfaça os objetivos estatais de um serviço público de qualidade, que assegura a modernização dos procedimentos e avaliação adequada ao universo dos projetos, tendo em conta, obviamente, o desenho territorial e a diversidade de oferta que resultaram dos apoios atribuídos na última década. Mas sabemos que a política cultural deste governo para as artes não pode ficar confinada a um novo modelo de atribuição de apoios. É necessário garantir a sustentabilidade, a autonomia e a singularidade das estruturas, que é isso que fortalece a democracia e os cidadãos. Vou terminar o último parágrafo. É necessária a criação de um plano que garante a profissionalização da classe artística. É preciso encontrar disposições normativas que regulamentem o exercício da profissão no setor do emprego cultural. É preciso encontrar formas de avançar com a aprovação de legislação que abranja todas as situações com que se deparam os trabalhadores das artes do espetáculo, encontrando soluções para fazer face às situações sociais e profissionais precárias com que os agentes culturais se debatem. Nós estamos conscientes das tarefas ciclópicas que temos pela frente, mas estamos também conscientes da urgência em encontrar soluções para problemas do setor, tendo como pano de fundo uma coisa que nunca nos chegou da cabeça. É que a criação faz parte das políticas de desenvolvimento do país. Muito obrigada.